Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu esteve vendo um outro vídeo aí que vocês pediram para um caramba nos comentários esses dias, que é sobre as coisas que acontecem na live do Alan Zocca. Bom, o Alan Zocca é um cara que eu não acompanho, eu sei que ele é um gamer aí que tem os memes na internet, e, mano, são muito engraçados que eu conheço os memes, no caso, que eu conheço dele. O canal em si eu não assisto, mas, enfim, vamos ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então não vai deixando o seu like bem esperto pra poder ajudar o Alan Zocca, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos... Ai, que delícia, hein? Reiters, a poderosa Black Shark está ali pra você beijar à vontade, e continue aí sentadinho, desviando visualizações, e você já sabe o esquema no canal, vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem... Aqui no meu segundo canal, o link vai estar aí na descrição. Não vamos perder tempo direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Vamos ver... O que acontece na nave da... Amigos Pervertidos E aí galera? A gente tem que ir pra... Não, não se estressa. Não, eu vou sair já mesmo. Como que ele não vai se estressar com a cidade, Celso? Olha o caramba de pau duro ali, velho! Que porcaria é essa? Mano, fala sério. Putz. Tá, vamos... Vamos pra cá. Não sei por que, mas vamos pra cá. Pra onde a gente tá indo? Eu não sei. Nossa, eu quase desmaiei! Eu quase desmaiei! Eu não tô brincando! É incrível, velho, sim. Mano. Que susto, velho! Nossa! Ai, 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 ai! Bote a perna! Nossa, que susto, velho! Nossa, que susto, velho! Eu não esperava esse cachorro. Nossa, não! Não, não, não! Não aconteceu isso! Não aconteceu isso! Puta merda, velho! Tá fora! Bem, caraca! Que susto... Nossa, eu quase desmaiei... Nossa! Será que eu tô na mansão dos irmãos Neto? Puta que Pariu, é mentira! Será que? Que a Netoland aqui? Vamos descobrir agora! Ai, memo! Não, 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 não me ajude! Ei! Droga! Eu acho que era mesmo. Caraca! Bugs! Ih, rapa! WTF! Oxe! Mas ué! Não era pra expulgir a casa? Ih, caraca! O cavalo ali, velho! Mano, que... Eu acho que meu cavalo quebrou! Mano, muito zoado! Olha pra frente do nosso carro! Tô olhando! Eu tô perseguindo um carro, Alan! Tô me zoando, velho! Mano, muito zoado! Eu tô perseguindo um carro, vou pular por cima dele, ó! A gente tomou tiro! Eita! Eu não sei quem! Eu não vi ninguém, Alan! Tinha um carro mesmo ali! Não tem carro pra mim! Não tem carro pra mim! Eu tô falando sério! Caraca, mano! Você não é obrigado a abrir o mapa! Eu sei que tá pra cá, só seguir a seta! Que legal, mano! Mostra uma seta! Seta não! Mostra uma linha traçada! Um tracilhado! Tracilhado! Que legal, mano! Que le... Puts! Putz grila! Mamoooo! Caraca! Você viu muito bem como é que é isso, cara! Como é que o último filme da morte da mulher, da mulher dele, não falou. Mamoooo! Não falou nada da mulher de direito, só que era uma... Oxi! Ah, desastres naturais, ah, desastres naturais, o que aconteceu, caiu uma árvore na casa dele? Eu sou uma c****** Nossa, meu monitor apagou, o meu monitor da direita apagou, o meu monitor da direita apagou e voltou, eu nunca vi isso na minha vida Olha lá Você é um cara para, você é um cara legal, você é um cara bem bacana, gosta mesmo de bananal, Felps Fechei a porta em casa, botei até um cadeado, pro Jason não me matar e eu poder assistir o mano zangado Que tá sempre aqui, jogando e andando, sempre desfilando O cara fica parado, olhando pra lua, sempre balbordeando coisas, palavras, não sei Segurando o facão, não sei, ele mata todo mundo, ou não, fica parado, olhando pro chão, não sei o que ele faz Ele tá parado, parado, é o mano, zangado O cara é profissional, ele gosta de pegar no pau, ele gosta de dar o cu bacana, ele gosta de chupar uma cara O nome dele é Alan, ele mata pra caralho, ele é profissional, ele mata uns otários Ele mata todo mundo, ele mata todo dia, ele mata tua família, ele mata tua tia O nome dele é Alan O nome dele é Alan Nossa 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 Ah, esses daí Vamos ver Olha como esse desse uma monta, hein Nossa Descer assim, eu não quero não Vou ficar mais por aqui Caralho, velho, você tá jogando Fortnite Não tem cover? Faz a porra do cover, seu merda De tijolo ainda, de tijolo Pronto, por trás eu não tomo Porra, me respeita, velho Faz o cover, a gente cria Eita, tomou por trás Calma aí, agro, vem aqui E aí, Edu, oi Edu Tá pronto pra ver um pro player? Ah, esse daí é aquele Mas por que, cara? Por que, mano? Ai Putz Como é ter Alzheimer? Eu não tenho Alzheimer, mano, você tá louco? Como é ter Alzheimer? Eu não tenho Alzheimer, mano, tá louco? Pô, é de novo? Falando sério, acontece alguma coisa que você deixa a roupa sem estender? Muito tempo, porque eu esqueci mesmo Eu não sei, cara, eu moro com a minha roupa Ela apodrece Fica muito tempo, sabe? Não, é óbvio Não, mas não faz muito tempo, faz algumas horas Eu vou terminar a live e estender a roupa, mano Não faz, não, ela encolhe Ele encolhe, mano, se ele... Nossa, então quando eu nasci, não estenderam meu pau, né? Que arroma Que arroma Que merda E found the souls of lords within the flesh Daí são os brasileiros, depois de duas semanas de greve dos caminhoneiros Ih, rapaz, esse daí é brabo, hein? Ah Pai, se fudei, porra, como que eu já caí morto, velho? Porra Eu mal entrei nessa merda de caralho Já tinha um cara maquinado, o Razor Rex Chupa o pau do teu pai, velho Nada Que isso, velho? Ai, caralho! Dois zumbisão ali na frente Gente Acho que parou Deu certo Vou fazer isso aqui também Puta que merda VAAAA Toma no cu, faz um kibe, caralho! Que isso, velho? Porra, eu to puto pra caralho, mano Agora fiquei puto mesmo Nunca fiquei tão puto na minha vida UUUUUUUUUUUU OUUUUUUU Que jogo é esse, velho? Não é possível isso, mano! Não é possível, velho! É Não é possível! NÃO! NÃO É POSSIVEL! O bebê esfirra se você fugir sem me salvar meu amigo Nossa eu vou caçar tua família Não, você não vai fugir Você não vai fugir CÊ NÃO VAI FUGIR NÃO É POSSIVEL! NÃO É POSSIVEL! NÃO É POSSIVEL! Essa eu conheço TÔ LOUCO! Mano, muito louco A gotinha chegou na mãe e falou Mamãe, por que que eu chamo a gotinha? Daí a mamãe falou assim Que no dia que você nasceu, cai uma gotinha Na hora que você nasceu, cai uma gotinha na sua cabeça Daí a gotinha ficou ferida Daí o peninha chegou E saber também né mano Daí o peninha chegou na mãe Mamãe Por que que eu chamo o peninha? Já tá Já A mamãe falou Ah, porque quando você nasceu Na hora que você nasceu, cai uma pena bem na sua cabecinha Ai meu Deus Daí, né Beleza, o peninha ficou feliz Daí chegou o tijolinho né Ah 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 O que é isso? Nunca pensei que faria um guialando, you know the way. O pessoal me reconheceu, mas tamo safe, né? Ninguém me chama de tijolinho, tamo de boa. Daí eu falei, ah, agora a gente vai entrar no cinema. Se nem o cinema é escuro, tá tranquilo, né? Ninguém vai me chamar de tijolinho, caralho. Entramos no cinema. A hora que eu entro no cinema... Olha, e o tijolo? Que biada, mano. Pinto que pia faz piso. É aí, infelizmente, meu jogo lagou, né? Não, peraí. Só deixa eu fazer uma pergunta pra você. Agora você quer conversar. Agora que eu morri, você quer conversar. Não, não, não. Eu tenho uma pergunta. Eu tava pensando aqui. Tava raciocinando aqui. Eu conheço a voz de algum lugar. Sim, eu sou o BRQS Edu, youtuber. E aí, pessoal? Peraí, peraí, peraí. Aqui quem fala é o... Não, não. Não, já sei, já sei. Tá o cara do tijolinho, né não, velho? Ele não mandou. Ele não falou isso. 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 Ai, caraca, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?